Fala galera, Conrado na área pra mais um vlog direto de Portugal pra falar que o Rogério Senni permanece no Fortaleza, meus amigos. Pra quem não sabe, eu tô aqui em Portugal, quem me segue no Instagram já sabe. E é através de vocês que eu tô fazendo esse vídeo, porque não iria fazer. Tá ruim pra mim porque eu tô sem computador pra fazer edição, então por isso é que esse vídeo aqui ele não vai ter edição, galera. Esse vídeo aqui ele vai ser de soltar direto, não vai ter vinheta, não vai ter nada, beleza? Então, mano, o Rogério Senni permaneceu. E agora? Vai ser bom, vai ser ruim? Vai ser ótimo, meus amigos. Vai ser ótimo porque o trabalho vai continuar, o Rogério Senni vai fazer aí, vai dar andamento no trabalho que ele já vinha fazendo no ano 2019, que foi perfeito. E foi por isso que ele foi sondado aí, que ia pra outros clubes como o Santos, Atlético Mineiro, agora por último dizendo que ele ia pro Goiás. E graças a Deus não foi o que aconteceu, ele permaneceu no Fortaleza, isso vai ser ótimo pro nosso Leão. E mano, tô aqui em Portugal, tá muito frio, agora estão quase, acho que eu creio 9, 10 graus. E, mano, eu vim fazer esse vídeo aqui às pressas, porque a galera fala, Conrado, fala lá, o Rogério Senni permaneceu. Na verdade, vocês souberam primeiro do que eu, porque aqui já é muito tarde, já são quase 12 horas da noite. E o que acontece, galera? Já são quase 12 horas da noite. E eu já tava quase, assim, tava deitado, de boa, lá no hotel que eu tô hospedado aqui, de boa. E quando eu vim do celular, o Rogério Senni permaneceu, a galera tudo enchendo lá, meu direct, comentando sobre isso. Mano, muito contente com essa permanência dele, vai ser muito bom, não só pro Fortaleza, mas pra ele também. Deixar isso bem claro, porque pra ele também, pra carreira dele também vai ser boa. Então, mano, é isso. Agora vamos torcer pro Fortaleza formar um bom elenco, como formou nesse ano de 2018. Que vai, espero que forme também no ano de 2019, né? Pra gente fazer uma boa campanha, mano. Não peço nem muito, porque a gente sabe que a Série A não é como a Série B. Apesar que também a gente achava que a Série B ia ser bem difícil, mas não. O Fortaleza jogou bem tranquilo, foi campeão com rodada de antecedência. E isso foi muito bom pra nosso time, né, mano? Então, só temos a agradecer aí ao Rogério Senni. E ele vai permanecer. E isso vai ser muito bom pra gente, mano. E o que acontece? Comenta aí, eu vou pedir pra vocês comentarem quem vocês querem que o Rogério Senni traga pra jogar no Fortaleza nesse ano de 2019. Quem é que vocês querem que a diretoria traga aí? Comenta aí, diz aí nos comentários quem vocês querem que permaneça no Leão. Quem que vocês querem que contrate, porque a Série A é outro nível, né, mano? Agora o negócio vai ser mais duro. Mas só em saber que o Rogério Senni vai permanecer, tô muito contente, tô muito feliz. E é isso aí, galera. E eu tô aqui em Portugal, como falei pra vocês, esse vídeo não vai ter edição, porque eu tô sem computador pra fazer edição. Mas esse canal, ele vai sofrer umas reformulaçõezinhas. Vou postar também vídeos sobre vlog aqui em Portugal, sobre turismo. Creio que vocês vão gostar muito, porque é um vídeo bacana, mano. Sobre preço de coisa, sobre os locais de turismo aqui que eu vou passear. E é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Vim só aqui passar pra vocês que o Rogério Senni permaneceu. Mas sendo que todo mundo já sabe, né, mano? Deixa eu ver essa aqui é a pista. E é isso aí, mano. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vou ficando por aqui. Um forte abraço. Então, comentem aí. E quem não me segue no Instagram, me sigam. Eu vou deixar na descrição do vídeo. Também vou deixar nos comentários, beleza, galera? Então, me sigam lá no Instagram. Comentem aí quem vocês querem que o Fortaleza contrate pra esse ano de 2019. Mas só em saber que o Rogério Senni vai permanecer, isso vai ser maravilhoso, beleza? Vou ficando por aqui. Um forte abraço. Valeu. Fui!